Um grupo de cientistas de 33 instituições de pesquisa, incluindo a UFSCar, publicou o primeiro Anuário Brasileiro de Insetos. O objetivo da publicação é reunir e sintetizar informações sobre espécies descobertas no período de um ano. Esta primeira edição registrou o total de 680 espécies de insetos descobertas e descritas em 2020. O maior grupo de espécies novas é o de pesouros, com 229. Os pesquisadores compilaram os dados utilizando mecanismos de busca e indexadores para vasculhar periódicos taxonômicos. Os insetos predominam em todos os ambientes, exceto o marinho, em números de espécies e em quantidade de biomassa. Quatro em cada cinco plantas com flores dependem da polinização por eles. Além disso, são considerados uma das principais fontes de alimentos para outros animais. Conhecer os insetos, portanto, é fundamental para manter o equilíbrio dos ecossistemas.